O que é a Câmara Municipal de São Paulo? do PSD, tem 41 anos recém-feitos, é um dos mais novos autárquicos do distrito. Bom dia, Sr. Presidente, este bom dia é um eufemismo, temos o tempo cinzento e frio. Começamos, por certeza, qual é hoje a realidade económica e social deste Conselho? Bom dia a todos, ou a todo o público, mas está também nos bem ouvir com certeza. Eu penso que a evolução que se conseguiu conquistar com o 25 de outubro foi o poder local. Todos os conselhos, nomeadamente o Conselho de Monsenhor, teve, com tanto a certeza, uma evolução muito forte. Hoje, um Conselho como o nosso, atendendo às dinâmicas e às políticas que foram criadas nos últimos 30 anos, naturalmente, pois nós podemos orbitar, quer em termos económicos, quer em termos sociais, temos uma porcentagem bem mais positiva do que ela tínhamos, atendemos a todos. O poder local, a boa gestão, a boa capacidade de captação de investimento, trouxe com certeza que, por consequência, novos níveis sociais e na área da educação também. Veja-se que a educação contribuiu muito para esta evolução. Hoje, o Conselho de Sarancelho orgulha-se de um Conselho de futuro, um Conselho moderno, um Conselho tem ambição e é essa ambição e essa modernidade que lhe faz sentir que podemos garantir que esta região, o elemento de Sarancelho, tenha os pilares bem cimentados no terreno para conseguir palmilhar os novos tempos e difíceis que aí vêm neste futuro próximo. Mas penso que em termos percentuais ou em termos de dinâmica, o Conselho de Sarancelho hoje é um Conselho, quer económico, quer socialmente um Conselho de futuro. O que o senhor orgulha de ter feito com a Autarca? Eu acho que, acima de tudo, o que me orgulha de ter feito com a Autarca, desde que iniciei as minhas funções, um vereador como eu ando, sou do José Mário Cardoso, foi poder ter tido e ter hoje a oportunidade de poder continuar a fazer parte do futuro de Portugal com o seu Nancelho. Acho que é essa a primeira questão que me deixa, de certa forma, bastante satisfeito. Penso que o facto de termos criado ao longo destas três décadas tudo o que são as infraestruturas básicas, as vias de comunicação, a qualidade de vida no Conselho de Sarancelho, a tentativa de captação de investimento público e investimento privado, foram, sem dúvida, as grandes bandeiras. Eu digo que o orgulho é sentir-me orgulho por ter um Conselho e que hoje também sento orgulho de ser de Sarancelho e também de sentirem que fazem parte do desenvolvimento de Portugal, apesar de sermos de um Conselho de Caribe de Sarancelho. O que acha que me falta fazer enquanto Autarca? Eu acho que hoje a grande ambição de qualquer Autarca é, sem dúvida, combater este flagelo da desertificação. Sabemos que não está na mão do Presidente da Câmara, não está nas mãos de uma comunidade intermunicipal apenas, está na mão e na capacidade de todos, nomeadamente, do Poder Central. E penso que aquilo que mais hoje me preocupa, que é aquilo que me falta fazer, é tentar arranjar as soluções suficientes para manter-se a Sarancelho ainda com vitalidade daqui a 20 anos. Porque hoje, este é um ponto de viragem na sociedade e em Portugal. Eu costumo dizer que se não for agora, com este orçamento e o próximo que vem, com este quadro comitário de apoio que está a aparecer em Portugal, se não for hoje, não será nunca mais. Por isso que a grande ambição que tenho para este território é tentar criar soluções para que esta situação da desertificação se inverta. E sabemos que não é possível hoje ter muita gente, porque os estudos apontam para que Portugal em 2040 tenha apenas 8 milhões de habitantes e se atentemos às porcentagens da densidade populacional, o litoral fica com quase 2 terços da população, nós ficaremos com 1 terço, mas que este 1 terço se mantenha mais ou menos com as populações que temos hoje. E aí sim, acho que o interior pode continuar a dar vida e a ser um pulmão importante para o país. Veja-se a agricultura. A agricultura corresponde a cerca de 44% da economia nacional. Tem o vinho, por exemplo, que é a região a qual pertence, embora o Sermancelho seja um douro um pouco mais encostado à beira, à alta, mas também temos o vinho, a nossa cooperativa de uma emenda da beira, grande parte desta uva é produzida no bolsete de Sermancelho, tem a economia multiplata, veja, que são quase 800 ou 900 milhões de euros cultural em termos de exportação. Nós não podemos abandonar nunca esta ideia de que falta-nos ainda fazer algo para garantir que haja gente que possa continuar a alimentar esta capacidade económica para o país, que é esta região e a nossa agricultura. Então, e de facto, e em concreto, o que representa-se para si a interioridade, que é agora um termo e um chavão e um conceito muito em voga e que aflige muita gente? A palavra interioridade até é um pouco forte demais, a palavra interioridade nem devia de existir. Eu costumo dizer que o interior só existe porque alguém literalizou o país. Se não tivesse literalizado o país, a palavra interioridade que faria sentido, ou seja, nós não temos culpa desta literalização que levou a uma interioridade. São estes chavões que estão hoje, já tenho dito e há dias disse nas comemorações, dos 10 anos da minha opinião intermunicipal, que esta palavra interior tem uma conotação muito forte em termos de vitalidade. Mas as pessoas usam-na porque dá jeito de usá-la enquanto argumento político ou estratégico em determinadas alturas e campeonatos da nossa mudividência política. Porque estamos a 4 ou menos dimensões europeias, onde muito se fala em coesão territorial e depois ela é fácil de exigir esta... usar a interioridade ou o interior enquanto argumento para a captação dos fundos comunitários para Portugal. Mas quando estes fundos chegam a Portugal, depois essa verdadeira coesão, a verdadeira convergência fica um pouco aquém daquilo que nós... Há quem não fica muito distante daquilo que são os pressupostos da polícia europeia. Nós estamos aí à corte com as inações europeias e veja-se que a palavra interior está, provavelmente, perto da boca dos nossos governantes, mas muito longe do coração. Não se sente o interior. O interior é um argumento para entrar numa conversa política e dizer que estamos todos muito preocupados com dois terços do país. Mas não é um facto, isso não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Veja-se nos quadros comunitários de apoio, veja-se na reprogramação, que não tinha que ter, obrigatoriamente, uma componente de salvar a injustiça toda que foi feita no quadro comunitário 2020, mas pequenos sinais que nos mostram que não é esse o entendimento em termos... E não é só o dinheiro que faz com que os territórios possam ser alavancados. Não é só o dinheiro, é uma estratégia que falta, uma estratégia para esta região do interior. E como já disse, o interior ainda vai ser, esta região, os dois terços do país, ainda vão ser um destino de luxo, muito luxo, para quem quiser um dia visitar. É uma pena que se esteja a traçar linhas que amanhã façam com que, exemplo, o aeroporto em Beja, o aeroporto de Beja, o que está parado, que não funciona, e cada vez que o avião aterra lá, é necessário deslocar um conjunto de funcionários da ANA para que possam servir todas as pessoas que vêm desse avião. Um dia o interior pode acontecer assim. Há uma excursão de gente que há de vir até o barragem do interior e tem gostado de deslocar um conjunto de funcionários públicos para acomodar aquele autocarro, porque não haverá lá ninguém que possa acomodar este destino de luxo, que se for bem aproveitado, pode ser uma solução. Por isso, acho que a palavra interior não é, sem dúvida, uma palavra com uma conotação negativa, mas sim tem uma conotação positiva muito forte, porque é aqui que se produz grande parte daquilo que alimenta muito a boca no eletrónico. Isso devia haver esse cuidado. Um interior com uma paisagem fantástica, um interior com uma dinâmica muito forte, um interior que ainda vive as tradições, um interior que, acima de tudo, a solução é que a gente assume aquilo que são os valores da nossa sociedade, a família, a solidariedade, a subsidiariedade, o relacionamento, tudo isso são valores que nós não devíamos deixar de perder. E penso que esta modernidade que avança de uma forma completamente descontrolada pode um dia desvir para aquilo que são as qualidades de um povo que é o povo português. Tenho algum receio que essa... De certo modo, posso tirar a ilhação das suas palavras que o interior, simbolicamente, metaforicamente, pode ser o coração. De qualquer forma, acho que aquilo que se passa tem a ver com um pouco de investimentos, vão sendo feitos de forma não controlada, de forma não idealizada e que depois não contribuem em nada para o sucesso do nosso território. Eu espero que, quando nós estamos a discutir um novo aeroporto ali, contigo ao aeroporto da Portela, mesmo agarrado a um grande centro urbano, o que, de certa forma, vai completamente contra aquilo que são as regras do urbanismo, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido nenhum, mas estão lá os ditos interesses instalados e não se consegue verificar que podíamos rentabilizar esse novo aeroporto que foi criado, que até tem a potência para poder receber este grande avião lá de 1980, que é esse aeroporto novo que nós criamos, que de certa forma tem servido, um pontualmente ao outro, na Liga dos Campeões e um pouco mais do que isso. Acho que era importante repensarmos a forma como é que podemos rentabilizar tudo aquilo que já fizemos e que pode ser bom para o avião cabeça do aeroporto que está localizado numa região que é até hoje no interior. A Comunidade do Interno Municipal do Douro, cuja presidência detém desde 2017, representa para o território Quirlova e Perno de Portugal, qual a realidade concreta? A Comunidade do Interno Municipal do Douro é, nós comemoramos 10 anos agora e a comunidade está com outra maturidade. Isto é um índice. Sim, acho que esse é o principal argumento de força que hoje conseguimos esperar. Hoje eu ainda ontem estive numa inauguração no município vizinho da minha Comunidade do Municipal do Douro e satisfez-me muito sentir que o Altar, que é o meu colega, fez um discurso ao Sr. Primeiro-Ministro em que ela colocou um conjunto de estratégias, não de Foscoa, mas sim de toda a região do Douro. E isto a mim satisfez-me. Hoje acho que nós já todos percebemos e a minha Comunidade do Interno Municipal já percebeu que hoje as capelinhas já não têm impacto naquilo que é a alavanha para cada em que nós só conseguimos fazer essa mança em um território atrativo, dinâmico e outros aqui conselhos vizinhos se falarmos em termos territoriais. Hoje o que é preciso é dinâmicas transversais ao território. E eu acho que a Comunidade do Interno Municipal do Douro encontrou esse caminho. Nós temos feito um trabalho excelente. Eu trabalho com uma equipa excelente. Tenho os dois vice-presidentes, o Nuno Gonçalves de Toro de Moncorvo e o Domingos de Sabrosa. Depois todos os meus colegas do Dependente Municipal do Douro têm feito um trabalho notável. Nós temos criado comissões de trabalho para apresentar trabalho à SIG. Temos manifestado um trabalho muito forte em termos de adaptação político-estratégica para a região, junto do Governo, junto das direções regionais. E hoje não há nenhum autárquico que não perceba exatamente aquilo que é necessário no seu território, no seu território de Douro, não no seu território de Sernanceiro, ou o Movimento, ou o Pernodono. Isso é aquilo que nós discutimos sozinhos, para aquilo que é o bem comum de cada um. Mas quando estamos a trabalhar fora, nós trabalhamos a marca Douro e a marca região, porque é essa que nos faz com que a gente se possa, digamos assim, alivancar. Eu acho que a grande conquista que a SIG do Douro conseguiu nestes últimos tempos é esta união. Porque a Vendronião, com toda a certeza, nós temos metade do trabalho feito para conseguir bons resultados para o território. Mas hoje, como sabem, nós temos um conjunto de investimentos que desejávamos para este território. E que me deixam um pouco preocupado de, se não forem conseguidos hoje, provavelmente o Governo estará a empotecar o futuro da nossa região. Nós temos a Linha do Douro. Eu acho que, se me permiti falar sobre isto, a Linha do Douro é hoje uma imagem de marca da Europa. Das 365 linhas que foram estudadas por um consórcio alemão, convidado para fazer esse trabalho para a Comissão Europeia, das 365 linhas estudadas, 47 foram tidas como linhas, neste projeto transfronteirício e transeuropeu da ferrovia, foram tidas como rentáveis e importantes para o território. E dessas 47, duas foram escolhidas como exemplo. É concretizar rapidamente na última reunião que houve a fim de semana das regiões, em Bruxelas, onde tivemos o professor Manuel Tão, um grande especialista da ferrovia em Portugal, a discutir e a apresentar a Linha do Douro como uma solução extraordinária. Veja-se nós temos o aeroporto de Sacarneiro, temos o porto de Leixões, temos depois uma grande plataforma logística, em Valongo, São Bertinho do Campo, em Valongo, temos toda a região do Douro, uma região vinte e vinícola fantástica, o turismo do Douro, o ano-turismo, a Universidade de Trás-de-Montes Alto Douro, a ligação à Salamanca. Existe a linha de alta velocidade do TGV. Temos a Universidade de Salamanca, e que muito diz ao território, nomeadamente à Nossa Senhora da Lapa, quantos defenderam as suas teses de autormente em mestrado, que ofereceram as suas teses à Nossa Senhora da Lapa, por acreditarem que havia aqui um dom divino, que os ajudava na feira da sua tese. Toda esta história, todo este relacionamento entre os portos secos à volta de Salamanca, toda a ligação da alta velocidade do TGV em Salamanca, a Universidade de Salamanca, todos estes portos secos, veja-se se esta linha, que em termos técnicos tem o perfil longe-gradonal, que lhe permite o transporte de mercadorias e passageiros, veja o contributo que esta linha que existe, que estava a ser qualificada, claro, internacionalizada em Barca de Álvares em Salamanca, à vontade do Governo de Castelo e Leão, de Salamanca, à vontade da região do Douro, da região de Trás-os-Montes, de Simos, do TGV também há essa disponibilidade, à vontade da Europa, há dinheiro, não percebo, e não há dias via dois órgãos de publicação social espanhóis, o Dito dizia que a Comissão Europeia espera por uma resposta do Governo Português e do Governo Espanhol, relativamente à linha do Douro. Quer dizer, dá-me a entender que todos os eleitos não têm poder nenhum e os nomeados é que mandam nisto tudo. Isto é que me faz uma certa confusão. Para lhe não dar outros exemplos, mas penso que há estes projetos transversais como o IC26, a ligação entre o Lamego e o IP2 em Trancoso. Veja, quanto é que a Europa já investiu em fundos comunitários, em alargamento de áreas de acolhimento empresarial, quanto é que a Europa já investiu na criação de novas áreas de acolhimento empresarial, quanto é que a Europa já investiu em grandes unidades da agro-indústria, nesta região toda, entre o Lamego, Lamego, Tabuaço, Armamar, Moimenta da Beira, Peradono, Sermancel, toda esta região, Aguiar da Beira, até Trancoso, quanto é que já investiu a Europa? Nestas indústrias todas, em todas estas áreas de acolhimento empresarial, na dinâmica cultural, quanto é que já investiu? Falta apenas agora a via de comunicação essencial, para que estes produtos não fiquem mais caros, pela forma como temos que estar explorados, com 1,226 obsoleta, e muito sinuosa, e de certa forma, digamos que nós já construímos bem as ilhas, fizemos bem as ilhas, elas estão bem carregadas de palmeiras, estão bem carregadas de areia e praia, estão bem carregadas de relva para estenderem a toalha, mas agora não temos a forma de chegar a essas ilhas. É preciso criar a via de comunicação, para ligar todas estas ilhas que estão bem feitas, e que precisam deste pequeno apagrete, para que podermos, de certa forma, valorizar os produtos endógenos nesta região, como já disse, e repito, têm um forte contributo no setor agrícola, no nosso país, numeradamente nas explotações, que muito contam para o equilíbrio da nossa alcança comercial. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, sobre a comunidade intermunicipal, mas o seu dom da palavra, e o seu discurso fluente, já nos arrombou, já nos pôs ok, 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 ok. Vamos, e já passar para a última parte... A ambição é muito grande. As ambições são muitas, e é impossível condensá-las numa pergunta só, mas o meu dom da palavra foi respondendo. Vamos agora, para acabar a nossa entrevista, uma vez que começámos por Sardancelho, passámos à comunidade intermunicipal, e aos seus resandros de municípios, vamos acabar a nossa entrevista a nível nacional, e falando concretamente desta realidade que hoje se vive no Partido Social Democrata. A nível nacional, sendo, pois, um bem-sucedido mandatário distrital de Rui Rio, o secretário-geral do PSD, qual a sua leitura da atual situação de contestação interna ao líder partidário? Eu, já há dias, fiz qualquer comentário sobre isso. Acho que um partido, o meu PSD, um partido do poder local, um partido reformista, um partido que não se resigna, um partido que está sempre preparado para... tem que ser uma alternativa, e tem que ser uma alternativa para o país, atendendo ao estado de coisas, e vi-o-se isto no passado recente, tem que ter esta divergência de opiniões. Um partido que quer ser alternativa, tem que ter opiniões, tem que ser plural, tem que aceitar que há posições diferentes, e são estas posições diferentes, são estes alertas, são estas comunicações que vão sendo feitas, que fazem com que o PSD seja o maior partido português. É impossível um partido ser uma alternativa, é impossível um partido ter a força que tem, se não tiver no seu seio a discussão política. E aquilo que nós vemos no partido social-democrata é um partido que tem discussão política, é um partido que tem muitos intervenientes, é um partido que tem muitas ideias, e são estas ideias que vão sendo congregadas, e que vão-se evitando, e vão fazendo com que o partido esteja ativo, e vá procurando neste período, arranjar soluções, para em breve podermos ser governo, ou ser autodidimente do país. Porque eu acho que Portugal precisa do PSD. Portugal precisa de um PSD com ideias. Portugal precisa de um PSD com protagonistas. E aquilo que aconteceu no partido, e acontece, isto que faz parte desta população de partido, é que há um conjunto de protagonistas, que de quando em vez, vão mostrando o seu descontentamento, e vão atirando para cima da mesa um conjunto de estratégias, que o líder do partido, e bem, vai ouvindo umas, não vai ouvindo outras, mas que vai assumindo essas questões. Não me parece que seja um problema para o partido, mas sim uma forma de o manter ativo, de o manter estimulado, porque o país precisa de um PSD, e de um líder com o rio sério, que possa conduzir Portugal, aquilo que é o comboio da Europa. Como sabem, temos vivido de muita fuga chave, muito foguete no ar, mas na realidade, o que é certo é que, apesar de muita fuga chave, a carga de impostos é mais alta, desde que entramos em período de banca rota. Não me parece que... Sr. Presidente, eu percebi na sua resposta, se me permitem, está à parte, uma certa carga eufemística, aquilo que nós cá fora vemos como uma luta fratricida, mas o senhor entendia como uma dinâmica fundamental para o crescimento do partido, e para a sua expressão pública. Estive presente no Conselho Nacional do último dia, 17 de janeiro. Diga-me aqui, se faz favor. O que presenciou durante as muitas horas de debate interno foi a noite das vacas loucas? Eu acho que não. O Conselho Nacional foi convocado porque o Presidente do Partido assim quis. O facto de um, qualquer outro militante exigirem um conjunto de iniciativas ao Presidente do Partido, uns diretas, outros outro tipo de opção, outros outro tipo de comunicação. Um militar de um partido que tem, não sei quantos mil militantes, 20 e tal mil militantes, não sei se não faço ideia, muitos, muitos militantes. Não faz sentido que tenha que acomodar todas as votadas. Mas o próprio Presidente do Partido entendeu que, neste momento, seria o momento, atendendo a alguma, alguma, não diria contestação, mas alguma vontade de reafirmação, alguma vontade de clarificação, entendeu ele próprio de força à palavra, com uma moção de confiança. E é óbvio que o Conselho Nacional, quando é convocado, não é apenas um Conselho Nacional convocado para nos encontrarmos todos, um conjunto de pessoas que defendem uma estratégia de partilhar, que por acaso é o Partido Social no Crata, complementavam-nos todos e vimos agora. O Conselho Nacional é um órgão do Partido, onde o Presidente do Partido e a Comissão Política Nacional escutam os militantes que foram eleitos por esse efeito. Quais são as vontades, quais são os anseios, o que é que desejam para o país, quais são as preocupações que têm, nesta fase que estamos a poucos meses de três atos eleitorais, as europeias, depois a eleição do Governo Regional da Madeira e, por fim, ainda este ano, as legislativas. Há um conjunto de preocupações e todos os militantes do Partido são quadros ativos e importantes para o Partido, e acho que o Sr. Presidente do Partido fez muito bem convocar esse Conselho Nacional, pedir essa moção de confiança, é legítimo que a peça tão bem foi tê-la conseguido como também tão bem que teria não a ter conseguido. Para isso é que servem as moções de confiança. A discussão foi longa porque muita gente se inscreveu para mostrar a sua posição e por isso é que eu acho que é importante é que não tem que haver problema em cada um mostrar qual é a sua posição, a sua ambição a partir do que se passou nestas longas horas. Foi um conjunto muito alargado de militantes do Partido que quiseram mostrar ao Sr. Presidente e à Comissão Política Nacional quais eram as suas preocupações, quais eram as suas ambições e pediram ao Presidente do Partido que esteja atento neste período muito difícil bem aí de grande combate político que esperemos que o Partido consiga atingir os objetivos em que de certa forma se deporou. Não me parece que tenha sido nada de extraordinário o tempo que demorou foi sim o número significativo de inscrições que tivemos o que mostra que o PSD é sempre o que é um partido plural mas acima de tudo muito democrático. Então é a sua opinião a Boirio saindo a reforçada não é um Presidente do Partido a curto prazo? Não. Não há nenhum Presidente de um partido nomeadamente um Presidente do meu partido que é o PSD o Partido Social e o Partido Social e o Partido Social e o Partido Social como já referiu um maior partido português um partido do poder local um partido que os portugueses têm uma esperança muito grande que é um partido reformista num país que está com dificuldades não acredito que a responsabilidade dos militantes do PSD e por isso é que são militantes do PSD não são militantes de outro partido qualquer não elegem um Presidente do Partido a curto prazo não se elegemos um Presidente do Partido para assumir as responsabilidades do país e mostrar ao país que o país precisa de nós por isso nunca posso entender que um Presidente do Partido seja eleito a curto prazo é óbvio que o Presidente do Partido pode entender não acabar o seu mandato o Presidente pode entender por motivos quaisquer não tem confiança dos militantes aí é diferente mas quando elegemos ou quando elegemos o Presidente do Partido é para fazer o seu mandato porque no PSD e os membros do PSD não brincam nestas questões porque brincar com o Partido neste caso porque o mais importante para o país é estarmos a brincar com o português e penso que isso não, não, não é a propósito dessa sua expressão brincar com o Partido permita-me esta questão que opinião tem de Santana Lopes e do Partido da Aliança e do mais recente opositor em Rui Rio Luís Montenegro Eu começo com o Luís Montenegro o Estado Luís Montenegro é um ativo do Partido muito, muito importante ele fez um trabalho notável enquanto líder parlamentar no momento mais difícil da nossa história recente que foi construir através das suas palavras uma estratégia de 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 segurar Portugal com o doutor Passos Coelho a quem reconheço talvez tenha sido para mim o melhor primeiro-ministro de Portugal neste ciclo e acho que hoje não tem que fazer um trabalho notável nesse aspecto é um quadro ativo é um é um opinion maker muito conhecido e reconhecido e por isso entendo que o Luís Montenegro continua a ser uma peça fundamental no Partido ele próprio já o afirmou é um homem determinado um homem que está disponível para ajudar o Partido a ajudar o país e penso que aquilo que o Luís Montenegro e qualquer outro militante do Partido podem fazer para ajudar o Partido a crescer mais que não seja até deixar uma ou outra nota que possam criar aqui algum desconforto mas de certa forma este desconforto é uma forma de regar a planta para que ela não seque e acho que o Luís Montenegro tem que ter feito é certa forma e o que fez foi tentar regar a planta para evitar que ela seque porque de vez em quando é importante que ela seja regada apesar do tempo que temos nesse ano e que é de chuva em relação à outra questão que me colocou eu não me apraz fazer qualquer tipo de comentário eu acho que esta coisa da beicinha é para os pequeninos a coisa da beicinha se cada militante do meu partido cada vez que se chateasse criasse um partido e o levasse a revoque meia vez de outros militantes teríamos com certeza neste país mais partidos do que militantes porque toda a gente que se chateasse criasse um partido não me parece que o país precise disto eu me parece que isto é uma brincadeira que não tem grande sentido até porque se repararmos de quando em vez quando o Pedro Santanópolis está na televisão nos seus debates com o líder parlamentar do PS veja-se que grande parte do tempo o Santanópolis fala do partido que conhece o PSD isto não me parece que seja relevante a criação do partido só porque estamos de beicinha com o partido original que é o Partido Social o Pedro Santanópolis tinha acabado de sair de umas eleições diretas com o Dr. Rui Rio o Pedro Santanópolis tinha acabado de discutir com o Rui Rio a união do partido o Pedro Santanópolis tinha acabado de discutir com o Dr. Rui Rio o Conselho Nacional o Conselho Nacional foi a lista principal do Conselho Nacional foi feita em acordo entre a lista de Santanópolis e a lista do Dr. Rui Rio o que é que levou a criação num outro partido não o sei o Dr. Santanópolis também não o sei porque se foi pelo facto de não concordar com a estratégia do partido o Dr. Pedro Santanópolis já tinha criado um partido na década de 80 porque o partido sempre teve momentos mais difíceis e o Santanópolis aumentou-se nesses momentos mais difíceis porque aí agora criou um partido já o vi que tem criado há mais tempo esta falta de coerência e esta situação de criar partidos ad hoc só porque não está confortável com a estratégia do partido eu diria-lhe olhe neste prisumente se calhar até se tinham criado mais uma vez não faz sentido acho que é brincar com os portugueses brincar com o país e isto não ajuda nada a um Portugal que precisa tanto de união precisa tanto de força estratégica e de discussão interna dentro de cada família partidária para dar um bom tributo ao país porque se cada um começar a dividir-se e a criar partidos amanhã não há discussão interna porque não há gente suficiente para alimentar tanto partido e por isso deixa de haver discussão interna tem que haver discussão interna para que essa discussão seja transformada numa solução para ser apresentada ao país andar a brincar aos partidos políticos não parece que seja algo muito comum Pedro Alves o líder distrital do PSD-Viseu de quem sei o seu presidente ser um especial amigo foi um fervoroso apoiante de Luís Rico agora está ao lado de Luís Montenegro é que se deve na sua opinião isto é para explicar eu vou-lhe esta é uma questão que provavelmente teria que evidentemente colocar ao deputado Pedro Alves as razões porque compete-lhe a ele com certeza explicar um dia ser a entender as razões embora o Pedro tenha de certa forma no Conselho Nacional explicado isso ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante o Pedro Alves é um jovem deputado que eu conheço há muitos anos há mais de 20 anos e para mim que eu entendo e pondo de parte qualquer tipo de amiguinismos nestas coisas da política não há amiguinismos há reconhecimentos o Pedro Alves é talvez no meu entender no distrito de Viseu e neste país um dos mais bem preparados e trabalhadores do Partido Social Democrático não tenho dúvidas de tudo ele é um homem determinado depois admiro muito uma coisa do Pedro Alves ele é um homem livre ele fez questão de o vincar no Conselho Nacional é um homem livre ele é tão livre que é um homem carregado de convicções e essas convicções que o Pedro tem para o seu partido para o seu distrito mas também a nível nacional fazem dele um homem determinado e o Pedro não tem problema nenhum com ninguém e essa liberdade permite-lhe pensar permite-lhe estar disponível e permite-lhe manter estas posições o Pedro foi um um militante muito ativo na campanha do Dr. Rui Ri começava eu fui mandatário e contei muito com o apoio do Pedro Alves mas mesmo muito para o grande resultado que tivemos veja-se a pergunta que o Paulo está a fazer podia ser colocada ao contrário porque é que o Pedro há um ano atrás há 11 meses atrás foi contra o Presidente de Câmara dele da sua terra que até era mandatário nacional não é? e hoje faz-me a pergunta porque é que o Pedro não estive nesta moção de confiança ao lado da moção de confiança esteve do lado de uma outra posição que era irmos para eleições diretas não há aqui defensores do Luís Montenegro nem de ninguém até porque até chegarmos às diretas podia haver outros candidatos sem ser apenas do Luís Montenegro que ele não tinha ainda assumido e uma candidatura que disse apenas estava disponível esta pergunta é legítima também faço ele também não esteve ao lado do seu Presidente de Câmara da sua Câmara do seu Conselho do seu Distrito que ainda por cima era mandatário nacional são estas é esta liberdade é esta liberdade de um homem sério que lhe permite esta capacidade de ter um pensamento livre e estar ao lado da melhor solução para o Partido o Pedro Alves disse ao Dr. Ririo no Conselho Nacional que se voltássemos atrás nos mesmos pressupostos o Pedro Alves voltaria a apoiá-lo isto é de uma grandeza enorme e eu penso que o PSD e o país precisa de muitos Pedro Alves porque não tem medo de mostrar e de dizer ao país e ao Distrito e ao Presidente do meu Partido quem adivinha muito do Dr. Ririo aquilo que pensa se calhar em todos os deputados se calhar em todos os membros das Comissões Políticas Societais se calhar em todos os militantes tinham a coragem que o Pedro teve e por isso acho que ele tem que continuar a ter esse reconhecimento ele nunca enganará ninguém porque diz aquilo que pensa e é livre de pensar e esse pensamento é que faz com que o PSD seja realmente uma figura nacional e que muito ainda há de dar ao partido por isso o Pedro não esteve do lado de ninguém o Pedro esteve do lado de uma solução que era já não passar pela moção de confiança ao Dr. Ririo mas tenho a certeza absoluta que eu conhecendo o Pedro Alves que não conheço daqui para a frente continuará a ter a mesma vontade e a mesma determinação em trabalhar para o partido como trabalhou até agora independentemente de ter aqui um conjunto de questões que lhe levariam a ter uma opinião um pouco diferente mas foi teve a coragem de dizer e muitos também então não na sua ótica não há um comprometimento do futuro político dele do Dr. Pedro Alves não ouça nem isso é uma questão que não faz não tem sentido por uma razão Paulo Neto porque a liberdade de expressão dentro do meu partido é das coisas que eu mais admiro eu jamais na minha vida aceitaria que a liberdade de expressão a liberdade de posição fossem mais importantes do que o trabalho que um deputado o que o Pedro Alves faz enquanto Presidente da Distrital e enquanto Membro da Presidente da Distrital enquanto deputado da Assembleia da República o trabalho que ele faz no terreno é notável fosse menos importante do que a sua manifestação em termos de intenção de voto num ou outro Conselho Nacional não faz sentido o meu partido não é isto tenho a certeza que a Comissão Pública Nacional do Dr. Rui Rio construirão no Distrito de Viseu e em todos os distritos do país as soluções para Portugal independentemente para a Senhora porque é essa liberdade que faz com que o partido e o presidente estejam agora mais reforçados Um dos muitos pontos quentes deste Conselho Nacional foi o debate sobre a votação a seu ver como deveria ela ser de braço do ar ou por voto secreto como acabou por ser feita e aliás no comente daqui como comenta a atitude de Mota Pinto Presidente do Conselho Jurisdicional nesta verdade O o o o o o o o o sabe que eu acho que até passar a com o Conselho Nacional a discutir se é de braço no ar ou se é ou se é de discutir no secreto é uma enormidade até porque felizmente nós vivemos numa sociedade que se rege pela lei que se rege pelos estatutos e os estatutos eram mais que evidentes a proposta podia ter sido ou devia ter sido cumprindo-se cumprindo-se o regulamento a proposta era de braço no ar mas também dizem os estatutos numa linha qualquer não sendo de braço no ar e tendo um décimo dos militantes subscrito uma necessidade de ser por o prescultivo secreto é prescultivo secreto é tão simples como o ar por isso não percebi uma discussão que não teve qualquer tipo de sentido não foi uma discussão foi o tempo que se demorou para se esclarecer com os militantes relativamente à forma que eles a votação a votação fez-se no final das inscrições se eu disser que estiveram à espera no final das inscrições para votar eu diria que demorou cinco horas se eu disser que estivemos à espera para que toda a gente falasse demorou cinco horas na mesma ou seja não sei se a votação teria que ser feita no início do Conselho Nacional seria que ser feita no fim isso é uma questão que não sei nem conheço nem quero saber só sei é que escusava de se ter deixado este assunto ter sido falado tantas vezes sem importância nenhuma uma vez que os estatutos são explícitos e o Dr. Mota Pinto é um jurista reconhecido já foi justiça do Conselho escusava de ter deixado que um assunto não assunto que não tinha importância nenhuma para o momento tivesse tido ali o momento mais quente mas de certa forma acabou por ser acabou por se cumprir em os estatutos e para se cumprir em os estatutos não precisamos muita discussão porque eles são explícitos braço no ar ou então um décimo dos militantes podem pedir que seja por fim de escada conseguiu-se o requerimento estava tudo legal não havia necessidade nenhuma demorámos tanto tempo mas penso que é um não assunto porque isso demorou 10 minutos numa noite de 5 horas demorou 10 minutos é um não assunto Sr. Presidente vamos com 40 minutos de animada conversa o tempo passa depressa quando se encontra um interlocutor com a senhora mas queria acabar esta entrevista com uma derradeira questão Alvaro Amaro ex-secretário de Estado de Presidente da Câmara de Guarda destacado militante do PSD ao que se consta ao que se consta deu um grande puxão de unidades ao autarca viziense ao meio de ricos mandatário nacional de Santana Lopes e agora fervoroso apoiando o Luís Montenegro e feroz opositor da Bairro foi merecido politicamente é normal este constante salditar de lado para lá a seu ver na ganância pelo poder vale tudo tem aqui 3 questões desemprego isso eu como já lhe disse no início o PSD só é um grande partido porque é um partido que quando está nos seus órgãos próprios faz a discussão dos temas e quero lhe dizer que gostei imenso das duas intervenções que é da doutora Alvaro Amaro quem sou bem particular amigo e reconheço um mérito fantástico e o doutor Almeida Líquez também é um vice-presidente que é municipal de Viseu gostei muito do debate entre os dois eu acho que duas figuras com um conhecimento muito importante daquilo que é muito evidência do PSD do país ambos já foram secretários de Estado ambos já tiveram responsabilidades importantes do país ouvi-los falar e terem opiniões diferentes é sem dúvida uma aula dentro do próprio partido não houve com certeza nada dessas 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 questões de o chão de orelhas houve sim posições diferentes que gostamos muito de ouvir colocadas com toda a dignidade de discussão de não concordância um com o outro mas parece-me feito em um momento bastante importante são dois autarcas vizinhos dois conselhos do interior com as suas dificuldades e dois quadros muito mas mesmo muito importantes dentro da construção desta nova solução do PSD para o país tudo o que posso me ter dito não vou comentar comento o que estive e gostei muito dessa discussão entre os dois e depois também entre tudo aquilo que foi falado nessa reunião e parece-me que deram um contributo muito importante tendo posições completamente diferentes na abordagem do tema que estávamos a ter mas gostei muito porque acho que dois quadros para aquela discussão contribuíram muito para a discussão do Conselho Nacional naquele momento já ainda com uma jovem mas deixe-me ver se eu percebo aqui uma uma situação houve a intervenção do doutor Alva do Panamaro e houve a intervenção do doutor Almeida Ricos ambos tiveram direito ao uso da palavra sim tiveram a sua intervenção sim o conselho nacional permite que as pessoas possam intervir e têm muito tempo em função do número de inscrições o doutor Alva Alva Amaro fez a sua intervenção e o doutor Almeida Ricos também fez a sua e posso dizer que as posições que são diferentes porque elas são públicas nós conhecemos as posições o doutor Alva Amaro a posição do doutor Almeida Ricos são públicas são distintas são diferentes mas que foi muito interessante ouvir duas figuras como o doutor Alva Amaro que soube matérias que eram que soube muito importantes que estavam em causa a tal solução de confiança ao líder e foi importante ouvir duas dois páginas tão valiosas para o próprio partido que contribuíram com certeza com os esclarecimentos que fizeram para a solução que foi no final utilizada mas eu queria acabar esta entrevista mas isto é com as cerejas o doutor Almeida Ricos teve toda a facilidade de explicar como é que foi o mandatário nacional de Santana Lopes como é que se tornou repentinamente fervoroso o apoiante de Luís Montenegro e um opositor feroz ao Presidente do Partido teve oportunidade de explicar isso eu não vou com certeza falar sobre aquilo que foi dito pelo Almeida Ricos no Conselho Nacional isso é uma questão que pode ser colocada a ele diretamente e as suas ambições e as suas vontades também terão ser com certeza colocado pelo Almeida Ricos não há aqui nenhuma posição do Almeida Ricos que me parece que seja contra o doutor de Rio de uma forma que o Pedro Alves há sim é um não contentamento com os Estados de Coisas atualmente no Partido para eles e bem e que não subscreveriam com certeza a moção de confiança ao Presidente do Partido estas as opções do Almeida Ricos relativamente à posição que teve com a doutora o Almeida Ricos já são passado a vida política recentíssimo recentíssimo não há nenhuma manifestação pública de apoio à ABC ou de o doutor Almeida Ricos é amigo do Luís Montenegro como tem outros grandes quadros do período que é amigo é óbvio que esta relação com o Luís Montenegro não quer dizer que Luís Montenegro seja uma personalidade que quer agora destruir seja o que for é um homem que tem dado um contributo muito importante e tem sido subscrito esse contributo por outros militantes do Partido que pela proximidade das ideias e do pensamento estão também ao lado do Luís Montenegro mas penso que o PSD nesta fase e com este esclarecimento que foi feito eu acho que o doutor Ririo uma figura séria honesta trabalhadora com método de trabalho e com este reforço que teve do Conselho Nacional com esta noção que ele próprio pediu e que conhecendo eu os militantes do meu distrito conhecendo eu o meu Presidente da Distrital com certeza que continuará a fazer aquilo que fez até agora no partido na região para conseguirmos um melhor resultado mas deixa-me só dizer isto para terminar e uma vez também tenho a resposta eu acho que o país o país precisa de nós o país precisa de um PSD forte porque se não houver um PSD forte continuamos a andar neste estado de sítio em que se vende uma ilusão mas que na realidade as coisas não têm essa concretização nunca tivemos um estado social tão degradado a saúde o Ministério da Saúde está numa degradação total o Ministério da Educação é uma vergonha e não havendo um partido forte um partido que comece a trabalhar a sua ideia cá fora e anda apenas a despedida lá dentro o país começa a ficar às vezes difícil e amanhã podemos ser acusados por inércia não por termos estado no governo mas por inércia que a oposição tem um papel muito importante na vida do nosso país sendo o PSD o partido o partido que tem que ser uma oposição muito forte para amanhã ser uma obra que o país e o distrito de Viseu precisa de um PSD e de gente como nós fortes determinados para levar Portugal em diante muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto